Olá, aqui Marcelo Sicoli, corretor de imóveis, estou na região do Padef, aqui no Distrito Federal, mais conhecido como região do Café Sem Troco, tem até um café aqui que é bastante conhecido na região. Vou mostrar uma fazenda muito bacana para venda, fazer filmagens aéreas, terrestres, e querendo mais informações, sempre meus dados de contato ficam na descrição do vídeo. Vamos lá conhecer essa propriedade. Música 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 Eu sou Luiz Cláudio, corretor de imóveis, credenciado Cresce 1516 do DF. Estou aqui no Padef, hoje na região do Café Sem Troco, para mostrar essa propriedade, muito ampla, com 5 represas, com todas as licenças e outorgas que são necessárias à propriedade, ok? São duas nascentes em Minas e 157 hectares de área, todas elas com matrículas junto aos cartórios do Distrito Federal. Temos na propriedade, temos na propriedade, até 250 cabeças de gado, como também a exploração solar, que seria as usinas elétricas, como também a possibilidade de explorar um camping ou então um lazer ecoturístico, sem contar que a localização fica a 1,7 km do asfalto. Música 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 Já andei bastante na propriedade, hoje um dia de bastante sol em Brasília, Então vou mostrar na sequência algumas filmagens terrestres e aéreas que eu fiz com o meu drone amigo de longa data. Música 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 Música